Noticiário Regional, a uma da tarde, com Nicolau Fernandes. A ribeira de João Gomes no Funchal mudou de cor, a água está com tonalidades avermelhadas, é uma informação que foi avançada pelo online do diário, entretanto já há uma explicação. O Departamento de Águas e Senamento Básico da Autarquia Funchalense está a realizar alguns testes nas condutas, o que provocou a alteração da cor da água. Conforme diz a autarquia, a cor avermelhada da água deve-se a utilização de um pó de contraste que é totalmente inofensivo e tem por objetivo identificar possíveis derrames nas condutas de forma a reparar e otimizar a rede. Conforme diz a autarquia, amanhã as condutas voltam a ser testadas pelo que a água torna a ter esta cor avermelhada. Esta alteração não afeta, no entanto, a rede de água potável, pelo que garante a Câmara Municipal do Funchal, não vai chegar à casa dos munícipes. O Sindicato dos Professores da Madeira entregou uma petição na Assembleia Regional que pede a aplicação ao pré-escolar do mesmo calendário que vier a ser definido para o ensino básico. A Madeira é a única região do país onde existe uma diferença do calendário escolar. Por isso o Sindicato fala em discriminação. Nesta petição, com mais de 2 mil assinaturas, é exigido o cumprimento de uma resolução aprovada na Assembleia da República em dezembro último. Francisco Oliveira, da Direção do Sindicato dos Professores da Madeira, fundamenta os objetivos desta iniciativa. A Secretaria Regional de Educação decreta, já a partir do próximo ano, o objetivo para estas crianças que não devem passar na escola mais tempo do que aquele que é tempo equilibrado. E se vierem a passar, então que não seja com atividades leitivas, mas com atividades lúdicas que serão dadas, serão orientadas por um conjunto de profissionais que não os educadores em França. Isto, como eu comecei por dizer há pouco, já acontece no restante país. Acontece nos Açores há muitos anos. No continente havia uma pequena disparidade de uma semana ou duas no final do ano leitivo. E no início, pouquíssimos dias. Na Madeira, infelizmente, acontece logo em setembro, quando estas crianças iniciam as atividades na primeira semana, enquanto os outros ciclos de ensino iniciam habitualmente na terceira semana. No final do ano é pior, já que o primeiro ciclo termina as aulas por volta de 20 e tal de junho. E a educação pré-escolar está a terminar no final de julho. Há aqui um diferencial de 5 semanas. É por isso que nós queremos alertar a Assembleia Legislativa Regional e obrigar a Assembleia a tomar uma posição quanto a isto. O Sindicato dos Professores da Madeira pretende o que a nível nacional já acontece, ou seja, a aplicação ao pré-escolar do mesmo calendário do ensino básico. A medida tem de ser aplicada aqui na região já no próximo ano leitivo. Caso contrário, ameaça Francisco Oliveira, há várias, estão a ser preparadas várias formas de luta. É um assunto urgente e, como eu disse, tem havido já alguns contatos com a Secretaria e esperamos que, quando sair a proposta de calendário escolar para o próximo ano leitivo, este aspecto seja contemplado, porque a Secretaria está a par de todas as nossas iniciativas e, mais, está a par até da vontade dos educadores, se isto não vier a ser posto em prática já no próximo ano, de avançarmos com os educadores para uma série de iniciativas reivindicativas que procurarão que a Secretaria tome consciência e haja no sentido que os educadores pretendem. A que iniciativas é que poderão ser essas? Várias. Várias. Nós temos auscultado os educadores e eles põem como hipótese várias iniciativas, continuar nas suas escolas a mostrar o seu descontentamento, continuarmos a avançar com abaixo-se assinados e, eventualmente, outras medidas que não foram ainda decididas, mas que poderão vir a ser tomadas, iniciativas mais claras em termos daquilo que são as reivindicações dos educadores. As explicações de Francisco Oliveira, do Sindicato dos Professores da Madeira, à jornalista Isabel Freitas Vieira, fica a ameaça do Sindicato no próximo ano nativo, o pré-escolar deve ter o mesmo calendário do que o ensino básico, caso contrário, estão a ser preparadas várias formas de luta. É um alerta dos bombeiros, os comandantes de seis corporações da Madeira são, nesta matéria, unânimes. O excesso de material combustível na floresta e nos terrenos agrícolas abandonados potenciam os incêndios e dificultam o combate às chamas. Numa audição, no Parlamento Regional, foram ouvidos os comandantes dos bombeiros de Santana, Ribeira Brava, Câmara de Lobos, São Vicente Portoniz e também voluntários do Funchal. E todos defenderam a necessidade de se proceder à limpeza de material combustível na floresta e dos terrenos agrícolas abandonados. Situações recorrentes em todos os concelhos da região. Por exemplo, Fernando Gomes, dos voluntários de Câmara de Lobos, reconhece que a orografia aqui da região não é fácil, mas o combate seria mais eficaz com uma melhor gestão florestal e também com a abertura de mais caminhos florestais. Esta audição foi solicitada pelo PSD, a partir da maioria, com vista a conhecer a estratégia e o grau de operacionalidade das corporações no combate a incêndios florestais, bem como as medidas de prevenção no âmbito do Plano Operacional de Combate aos Incêndios. Os comandantes informaram que os recursos humanos são deficitários e inconstantes devido à saída periódica de alimentos das corporações, pelo que defende a revisão do Estatuto Laboral e Social do Bombeiro Voluntário, de modo a fomentar o voluntariado, criando, por exemplo, mais incentivos fiscais. Já Arturo Fernandes, dos Bombeiros Voluntários de São Vicente de Porto Menis, diz que a época de incêndios na região acaba por ser todo o ano, por isso defendeu que este Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais deve vigorar, que vigora, aliás, entre 15 de junho e 15 de outubro, deve vigorar-se ao longo dos 12 meses. O PSD está contra o local escolhido para a construção de um canilo em Santa Cruz. Fica localizado dentro do espaço destinado ao Complexo Desportivo das Eiras e junto a uma área residencial. É uma situação denunciada pelo deputado do PSD na Assembleia Regional, Joaquim Marujo. O PSD Santa Cruz, não estando contra a construção do canilo, está, contudo, frontalmente contra o local escolhido. Por várias ordens de razões, é severo. A primeira e a mais relevante é a de que está a ser construído junto de uma área residencial, piorando o bem-estar daqueles que aqui vivem. Basta que imaginemos os cheiros deixados pelos animais, bem como que imaginemos os cães a ladrar constantemente durante o dia e noite, para que se perceba que os que aqui residem e dormem não mais terão descanso e paz de espírito. Uma matilha de cães a latir durante a noite prejudicará com toda a certeza o descanso e o sono de todos aqueles que aqui residem sem que sequer tenham sido ouvidos, nem tidos, nem achados acerca da construção desta infraestrutura neste local. Aliás, sabemos de vários casos onde já foram feitas queixas e de um em que particular, em que o residente reclamou junto do Executivo da JPP se opondo à obra, sendo que a resposta que lhe foi dada era de que se não estava contente com a mesma, fosse para tribunal com o procedimento cautelar contra a autarquia para suspender a obra. A segunda ordem, tão importante como a primeira, é que se prende com o facto do canil se encontrar a ser construído dentro da área do complexo desportivo, onde treina o Clube Desportivo Santa Cruzense com todos os seus atletas, O PSD, pela voz do deputado Joaquim Marujo, está contra a localização do canil no Conselho de Santa Cruz. Os socialdemocratas entendem que uma infraestrutura daquela natureza devia ser construída longe de áreas desportivas, residenciais e comerciais. Joaquim Marujo critica a autarquia, liderada por Filipe Sousa, de não ter colocado à discussão pública aquele investimento que garante está a ser muito contestado pela população. A Câmara Municipal do Funchal recebe esta semana dois contentores de telha lusitana doados pelo município de Torres Vedras. É o resultado de uma parceria com várias empresas do ramo da cerâmica e destina-se às famílias que foram vítimas dos incêndios no verão passado. A autarquia, em comunicado, explica que, apesar do processo de reconstrução das moradias afetadas não estar a cargo da Câmara Municipal do Funchal, mas sim do Governo, o município encarrega-se de distribuir este material desde que as famílias afetadas façam o pedido. Noutra nota, a autarquia de Paulo Cafofo dá conta que, desde o início do mandato, em 2014 até o presente, organizou 122 eventos culturais nos mais diversos quadrantes, como teatro, dança, concertos, exposições, eventos pedagógicos, técnico-científicos e também comerciais. É uma média superior a 30 eventos por ano. Entre eles está o Festival Urbano Fica na Cidade, os concertos comemorativos do 25 de Abril e do Dia da Cidade, os espetáculos no âmbito da Rede Nacional de Teatro EUNICE, e os eventos do Mercado dos Lavradores, entre outros. O município de Câmara de Lobos abriu um concurso público para recortar 18 trabalhadores, entre técnicos superiores e assistentes operacionais. De acordo com o anúncio publicado no Diário da República, são 6 postos de trabalho para a carreira e categoria técnica superior em diferentes áreas e 12 postos de trabalho para a carreira de assistente operacional. Todas as pessoas devem ser contratadas por tempo indeterminado, ou seja, com um contrato de trabalho efetivo. Os interessados a concorrer devem consultar o Diário da República ou a própria autarquia de Câmara de Lobos. Um lugar no pódio, Portugal concluiu no terceiro lugar a Taça das Confederações de Futebol, a derrotar o México por 2-1, isto após prolongamento. Fernando Santos, no final da partida, dizia que estava satisfeito, quer com o resultado do jogo, quer com a prestação da seleção, nesta Taça das Confederações. Foi um bom jogo, as duas equipas a procurarem ganhar, também só neste jogo, só isso fazia sentido, porque elas têm muito bem, durante praticamente todo o jogo, teve uma infelicidade, se for um golo, mas pronto, foi uma infelicidade, podia ter feito antes, mas continuou a trabalhar para lutar pelo resultado, acabou depois de ser feliz, marcou um golo no fim, mas o Westing também tinha empatado no fim, e penso que isso agora aconteceu a nós, e depois acho que fomos melhores. Agora a parte final, obviamente, é sempre difícil, há uma cidade muito grande, os jogadores estão muito cansados, depois dão desgaste muito grande, mas acho que foi uma vitória justa de Portugal. Terceiro lugar entre os continentes. O Portugal fez uma prova, na minha opinião, excelente. Obviamente não foi ótima, não foi espetacular, porque queríamos ganhar, e o que nós queremos é ganhar sempre, não ficámos no primeiro, mas acho que os portugueses devem estar seguramente, tenho a certeza, até para aquilo que eu tenho recebido como mensagens, os portugueses estão muito orgulhosos nesta equipe. Portugal despediu-se da Rússia, com o terceiro lugar, o terceiro classificado, desta Taça das Confederações, uma competição que a Alemanha venceu, ou bater o Chile na final, por uma bola a zero. A nova interligação submarina entre a Madeira e o continente, beneficia os consumidores e a economia regional. O Diário apresenta as contas, com base em estudos recentes, o projeto permite uma poupança anual, na ordem dos 11 milhões de euros, e uma baixa média dos preços do mercado residencial, em cerca de 16 euros por mês. O Secretário da Economia, também ao Diário, diz que o principal objetivo desta nova ligação, por cabo submarino, é precisamente permitir que os preços da interligação entre a Madeira e o continente, sejam equivalentes aos praticados em Portugal continental, aplicando-se assim o princípio da continuidade territorial, à semelhança do que acontece no setor elétrico. Apesar da descida de preços ditada pelo regulador Anacom, na ordem dos 73%, Eduardo Jesus diz que não está resolvido o problema principal. O preço cobrado pelo operador ainda é muito elevado. Com este novo projeto, é possível reduzir, de modo significativo, o preço das telecomunicações a retalho, aumentar o leque de serviços, melhorar o bem-estar das populações e fomentar o investimento na rede de fibra óptica, permite assim diminuir os custos de contexto próprios de uma região insular e ultraperiférica.